Agora se vai Hoje eu acordei pensando em você Pensei em falar tudo, tudo, tudo Deixa eu te dizer É que você não sai do pensamento Eu reservei então esse momento Para abrir meu coração, desabafar O nosso lance sempre foi verdade Agora eu quero a sinceridade Resolve logo e vem pra me ver Tô com saudade desse teu olhar Tô com saudade, quero te beijar Você botou um gelo no meu coração E me deixou no frio dessa solidão Eu preciso do teu corpo quente Tô com saudade desse teu olhar Tô com saudade, quero te beijar Você botou um gelo no meu coração E me deixou no frio dessa solidão Eu preciso do teu corpo quente Tô com saudade, quero te beijar 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 Sou o seu coração que dá de pé E seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil, por que não existia o amor? Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que não sei como foi Você quebra a cara, tomara, tomara Que a taxa de mim derrame da sua boca Sabe o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai, o dia volta O seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai, o dia volta O seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Vamos só Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara, tomara Que a taxa de mim derrame da sua boca Você quebra o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai, o dia volta O seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai, o dia volta Você quebra o seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração De novo só Na dança Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara, tomara, tomara Que a taxa de mim derrame da sua boca Sabe o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai, o dia volta Você quebra o seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai, o dia volta Você quebra o seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai, o dia volta Você quebra o seu motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Na dança gostoso Fala simbora, vamos sombora E aí E aí Por favor, não passa perto do estrago que fez no meu coração Não beija outra boca na minha frente Não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não te sofreram É que só de imaginar você É que só de imaginar você É que só de imaginar você Não, me despeitou em todo o meu coração Não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não te sofreram Não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração Ainda não, me despeitou em todo o meu coração José Bora, você aqui e me despeitou em todo o meu coração Não vai se livrar de mim tão fácil Raleitando pra te merecer Trabalho que me deu pra te ganhar Eu vou te dar pra me esquecer Cê vai ver Pode trocar de balada pra gente não se trocar Pode até trocar de número me bloquear Conta de casa, conta de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Desbejar minha boca, te estirar na roupa E seitar na cama, me desabraçar Desbejar minha boca, te estirar na roupa E seitar na cama ou me desabar Eu quero ver me desabar Eu quero ver me desabar Eu quero ver me desabar Não vai se livrar de mim tão fácil Raleitando pra te merecer Trabalho que me deu pra te ganhar Eu vou te dar pra me esquecer Cê vai ver Pode trocar de balada pra gente não se topar Pode até trocar de número me bloquear Pode até trocar de casa, pode até trocar de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Desbejar minha boca, te estirar na roupa E seitar na cama, me desabraçar Desbejar minha boca, te estirar na roupa E seitar na cama ou me desabar Eu quero ver me desabar Eu quero ver me desabar Eu quero ver me desabar Desbejar minha boca, te estirar na roupa E seitar na cama, me desabraçar Desbejar minha boca, te estirar na roupa E seitar na cama ou me desabar Eu quero ver me desabar Eu quero ver me desabar Eu quero ver me desabar Só sucesso, novo som Mas é uma missão impossível Fazer amor com seus pais de casa Já pensou de rola ou flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho E eles vão saber o que a gente apontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas doentes de amor Sendo que o combinado era assistir o filme O sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas doentes de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Ai, 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 ai Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho E eles vão saber o que a gente apontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas doentes de amor Sendo que o combinado era assistir o filme O sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas doentes de amor Sendo que o combinado era assistir o filme E se embora Pra dançar gostoso, vamos só Se fala Pra Diego, real só, segura Fala, Merginho, cunhado Se é um fita apaixonado, senhor Fala, Merginho, cunhado Vamos lá Pra dançar gostar no trabalhão O coração tava cheio, cheio, cheio Onde espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Tem gozeiro Pra cercar de vez e bagunçar Não aperto o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amiga e não fala lá no pulmão Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Quando você chegou Já tinha muita gente rolar O trabalho é uma organização O coração tava cheio, cheio, cheio Onde espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Tem gozeiro Pra cercar de vez e bagunçar Não aperto o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amiga e não fala lá no pulmão Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Tchau, que beleza Tchau, mais uma rodada, um novo som Pra você dançar gostoso, hein? Muito bom, muito bom Dançar a rodada, hein? Sim, vamos! Como assim, eu chego em casa, as balas no sofá Diz pra mim que vamos viajar Olha aqui Se tá chorando, algo aconteceu Já senti Viajando, tô eu Essas roupas são só sua Esse senhor é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler Naquele altar As pelas que me deram, qual eu também quero Parece que deixei você sem opção Desfraça as malas, porque vai ser impossível Você sair daqui Esse coração Olha aqui Alô, Carlinhos Você tá chorando, algo aconteceu Já senti Viajando, tô eu Alô, Carlinhos Essas roupas são só suas Olha aqui Parece que deixei você sem opção Desfraça as malas, porque vai ser impossível Você sair daqui Sem coração Alô, Carlinhos Vamos, Bruno Nossa, já soube o som, Bruno Sabe o som Não adianta apagar meu número da agenda Você sabe que ele tá gravando a sua memória Não adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a minha história Você vai acordar Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Oh, amor Existe um sorriso Existe um sorriso E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar pra sua costa Mas sem te poder tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Mas se eu dar espaço na sua cama Mas a falta não tem pra dizer que te ama Mas vejo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Existe um sorriso E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua costa Mas sem te poder tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas a falta não tem pra dizer que te ama Mas vejo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Mas vejo ele tendo mil defeitos Não troca isso Mas vai estar bem Acolhei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu palo e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Partizando com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu palo e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Partizando com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu palo e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Partizando com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebem e que parem no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois homens pra prejuízo Só me dá de suízo Chegou apaixonado e saiu all'em Que parem no seu colchão Legenda por Sônia Ruberti